Olha, estamos aqui num assunto totalmente relevante para a cultura brasileira. Estamos falando de chocolate. Ah, papo de mulher, né? Gente, temos um panetone ali maravilhoso. Não mostra não, não mostra não que a Letícia vai preparar ali um esquema, porque assim não dá, né? Tá que nem a terra no seu início ali, sem parecerem formosura, mas a gente chega lá. Meninas, a gente tem que sair pela esquerda. Gente, que nem leão da montanha, na bandeira, saída pela esquerda. Gente, nós estamos demais compreendendo totalmente a nossa idade. Uma coisa linda. Meninas, olha só, então amanhã a nossa maratona. Amanhã. Animadíssimas, pastor. Animadíssimas. Ensaio geral hoje à noite, sem ter hora para acabar, às sete da manhã. Estaremos todas lá em oração, preparando o ambiente. As meninas já vão dormir na igreja, né? As meninas já vão dormir na igreja. Gente, vai ser demais. É tão gostoso, né? É muito bom. Nada de estresse. Tá tudo rosa-choque, lilás. É assim, é assim. Não tem problema. É assim, enquanto vocês servem, o Senhor serve vocês, né? Isso ficou gravado no nosso coração. Lindo isso, né? Muito lindo. É pra sempre mesmo, né? E eu já falei, inclusive, isso pra elas nos ensaios, eu já falei exatamente essa palavra que a senhora, que o Senhor nos deu, né? Através de você. É isso. Então, vamos conferir os detalhes da maratona. Vamos lá. Mulheres com uma nova mente. Esse é o tema da 12ª Maratona da Mulher Cristã da Igreja Casa de Oração de Campo Grande. O evento acontece no dia 28 de março, de 9 da manhã e 6 da tarde. E com a presença confirmada de pastora Gisela Xavier, pastora Márcia Costa e Joyce Bernardo. A Igreja Casa de Oração fica na rua Dom Pedrito, número 53, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Para outras informações, entre em contato 21 99994 9251. Então, é o seguinte, a gente espera vocês lá na Maratona da Mulher, não é isso? É, deixar bem claro que o evento é gratuito. Não paga nada. Você chega, recebe a almoção do Senhor. Se você quiser almoçar, você paga 20 reais com almoço, lanche, sorvete, tudo que tem direito. Mas, se não, você vai gratuito, vai abençoar a vida de alguém, convida alguém, né, pastora? Não vá sozinha, sempre leve alguém para que seja abençoado como você. Isso. Agora, nessas situações assim, é muito interessante a gente também estar atento a que sempre na última hora, sempre tem aqueles empecilhos, aqueles impedimentos que, sabe, que acontecem. E muitos deles vêm exatamente como uma interferência aí para a tua vida crescer, para a tua vida fluir e você receber o melhor de Deus. Esteja atenta e não permita mesmo que impedimento algum te prive de viver o que você vai viver amanhã. É que nem no encontro, né? No encontro, teve mulheres que chegaram comigo e falaram assim, olha, eu vim do sepultamento de um familiar meu. Mas eu estou aqui, não quis perder o que Deus preparou para mim aqui. Mais de uma, né? Mais de uma, naquele dia, passaram pelo sepultamento de familiares e foram lá. Se esforçaram. Eu achei assim, incrível, sabe, a disposição do coração para o movimento do viver do Pai de Deus. Nossa, maravilhoso. Então, começa então, que horas? Às nove, de nove às dezoito. Vai ter muito brindes também, sorteios. Sorteios. E só ganha quem desfilar, né? E não pode falar que está tudo rosa? Falei. É tudo rosa, lilás e rosa clara. Está chique, gente. É pink, rosa, pink, lilás e rosa. Muito chique. Ah, lá, coruja. Esperação. Tem que falar porque é bebezinho, né? Quanto tempo de maratona? São doze anos. Uau. Doze anos. Daniela Azevedo. Oi. Você vai na maratona? Claro que eu vou, estarei lá. A camisa dela já está separada. Opa. Mais nove em volta. Ah, tem camisa, hein? Tem. Gente. Chique. Tudo de bom. Então, assim, eu vou estar pregando de manhã. Joaice é tarde, pastora Gisela também. Fechando. Fechando lá a tarde, né? Pastora Márcia vai estar lá também. E eu vou estar lá interagindo com a mulherada. Márcia é a parte do louvor. Uma interação, assim, na parte do louvor. Mas vai ser muito bom. Fora do louvor, tem uma surpresinha que a gente pode contar, né? Bastora. Tem os atos proféticos lindos para a gente assumir essa mente de Cristo. E o tema da maratona vai ser novamente. Uma mulher com uma nova... Mulheres com uma nova mente. Mulheres com uma nova mente. Como é que é? Fala de novo. Falou rápido. Novamente as mulheres. Novamente a maratona com o tema. Mulheres com uma nova mente. Muito legal. Novamente. Então é isso. Surgiu daqui esse tema. Lembra? Novamente. Aí ficou no novamente. Aí fomos embora. É porque a pastora Gisela, ela... Uma esponjinha. Vai fazendo a caminhada dela. Aí ela vem aqui, ela examina tudo e retém o velho. Amém. A esponjinha que a gente chama. Ó, a gente vai encerrar o programa agora. Muito legal, né? Muito bom. A esponjinha de vocês. Vocês são muito queridas. Lembrando que você pode assistir o Espaço Feminino, tanto no horário ao vivo, inédito, três e meia, hora de Brasília, ou então às seis horas da manhã, horário da reapresentação. Eu assisto sempre às seis da manhã, que é a hora que eu tô lá no movimento. Eu deixo no celular e vou pelo www.boasnovas.tv. É isso aí. Se você... Eu já disse pra você, né? Você, de repente, já disse, ah, não sei como comunicar Jesus, como falar desse amor lindo, que eu tenho. Manda pra cá, que a gente sabe o que dizer. Tá bom? Você que tem semeado nisso aqui, tá vendo esse resultado, bênção de Deus. Agora, ó, você que tá fazendo aniversário, não esquece dessa palavra do Pai pra você, não. Tá aí no vídeo o seu versículo. Essa palavra de Jeremias é uma palavra profética, é um ato profético e é o pensamento que Deus tem pra você. Versículos 17, 18. Mas eu resgatei você, declaro o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem tem. Eu certamente te resgatarei. Você não morrerá. Escapará com vida, porque você confia em mim, diz o Senhor. Essa palavra é linda do Pai. Anota esse versículo, copia ele, deixa ele lá no teu espelho, acorda com isso e ponto final. Que lindo. Chato isso, né? Não, tudo de bom. Muito lindo. Ó, beijo do coração. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Paz, mais, boas novas. Paz, mais, paz de Deus pra mim.